Tanto amor já se acabou, tanta gente já passou. Hoje eu vejo tanta ausência, neste espaço que é teu, onde sei que colisionas, teus amores e ilusões. Os teus olhos não me escondem, estão cansados, posso ver. Tudo que te aconteceu, foi por falta de entender, que amar não é prender, nem ter domínio sobre alguém. Mas consiste em fazer livre, a quem se ama e se quer bem. Todo amor que não promove, a liberdade não convém. Eu já não posso esperar o amanhã, para consolar teu coração. E afirmar-te que apesar de tantos erros, eu te amo mesmo assim. E ainda que já não possas mais voltar, para consertar o que se foi. Eu te abro o coração, e te asseguro, és meu filho mesmo assim. Que o teu olhar não se prenda em quem não quer, ver-te para além das ilusões. Pois o amor que vale a pena, nesta vida, dá ao coração sempre o direito, de ser ele imperfeito. E mesmo assim poder ser mais feliz. Se te escondes em tuas ilusões, e te ocultas naquilo que não és, Perderás a vida e não verás, a beleza de ser o que tu és. Visto de beleza e imperfeição, que merece ser feliz. Eu já não posso esperar o amanhã, para consolar teu coração. E afirmar-te que apesar de tantos erros, eu te amo mesmo assim. E ainda que já não possas mais voltar, para consertar o que se foi. Eu te abro o coração, e te asseguro, és meu filho mesmo assim. Que o teu olhar não se prenda em quem não quer, ver-te para além das ilusões. Pois o amor que vale a pena, nesta vida, dá ao coração sempre o direito, de ser ele imperfeito. Mesmo assim poder ser mais feliz. Mesmo assim poder ser mais feliz. Bem, se você não for shows o que a sua vida, é um pouco mais feliz, e às vezes a sua vida, é uma vez mais feliz. Eu te amo. Eu acho que o teu amigo pode ser mais feliz, eu te amo. Eu te amo. E eu te amo.